Oi gente, tudo bem? No episódio de hoje nós estamos no laboratório de anatomia animal, onde são aplicadas as aulas práticas dos cursos de medicina veterinária e de biologia. E são prontos? Então vem comigo! Olá a todos, tudo bem? Eu sou o Luiz Ricardo, sou biólogo e médico veterinário formado aqui pela UNG. Esse é o laboratório de anatomia animal, onde nós realizamos diversas práticas dos cursos de biologia e medicina veterinária. As disciplinas do curso de medicina veterinária que aqui são realizadas são, por exemplo, anatomia descritiva, anatomia topográfica, técnica cirúrgica, patologia geral, patologia clínica. Então aqui são realizadas essas práticas, essas disciplinas com diversos professores. Sobre o estágio, além do laboratório aqui, o aluno, desde o primeiro semestre, pode solicitar a oportunidade de estar realizando o estágio no nosso hospital veterinário. Ele solicita o estágio e ele pode, durante um mês, estar fazendo o seu estágio voluntário e estar renovando isso aí e estar adquirindo práticas importantes para a sua formação no nosso hospital veterinário ou aqui no laboratório de anatomia animal. Convido todos vocês a virem conhecer o laboratório de anatomia animal. É só fazer o agendamento com o coordenador do curso de interesse e vir aqui conhecer e estarei esperando todos aqui. Continue acompanhando por trás dos laboratórios. Te encontro no próximo vídeo. Tchau. Tchau.